Foi numa festa E na vitrola dos que acordou A meia-luz e o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei e leve a tua mão A noite inteira passando um segundo O tempo rouba mais do que a canção Quase no fim da festa Um beijo em dão você se deu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do Rio Monatense E te abraçava do Rio Monatense Lembrar você Um sonho a mais não foi pra lá Eu perguntava do Rio Monatense E te abraçava do Rio Monatense Lembrar você Um sonho a mais não foi pra lá Foi numa festa E na vitrola dos que acordou A meia-luz e o som do Johnny Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei e leve a tua mão A noite inteira passando um segundo O tempo rouba mais do que a canção Quase no fim da festa Um beijo em dão você se deu Na minha fantasia Na minha fantasia O mundo era você e eu Quero ver Quero ver Eu perguntava do Rio Monatense E te abraçava do Rio Monatense Lembrar você Um sonho a mais não foi pra lá Eu perguntava do Rio Monatense E te abraçava do Rio Monatense Lembrar você Um sonho a mais não foi pra lá E... Uma... Um sonho a mais não Oh, oh, hey, oh, hey, oh, oh Eu perguntava, do you wanna dance?